Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui está falando mais uma vez, é o Marvel, sejam muito bem-vindos ao canal Tiro e Lacre pessoal Galera, a gente está aqui nesse Jessen Andersen aqui, a gente na última gameplay enfrentou o Kilgene Crocodile e ele foi bem chato, vamos assim dizer Então a gente abriu esse cara aqui, que eu nem sei quem que é, bora lá mano, colocar o Squad Attack aqui E vamos ver o que vai dar esse duelo aí mano, não tenho nem ideia de como que é o deck desse maninho aí, desse Jessen aí Como eu tinha dito, eu não assisti o Yu-Gi-Oh! e o GX direito Então, estou meio perdido aí nos decks dos caras aí né mano Tudo novidade aí, então vamos ver o que vai dar isso Beleza, eu só vou usar as espadas da Luz Reveladora E vou passando o turno, vamos ver o que ele vai fazer Hum, aquela carta mágica dele ali passa todos os monstros acima de 4 estrelas para um monte de defesa hein mano Chata, 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 chata Olha lá Olha lá Bem chata não Passar meu turno aqui Mas não tem muita carta para descrever cartas mágicas cara Hum Só me resta passar o turno Vamos ver o que acabou meu efeito ali É mano, a coisa tá feia Vamos ver o que ele vai fazer aí Muito estranho isso hein cara Muito estranho isso hein cara Muito esquisito Eu posso tirar para a taxa? Ah, não pode Esse cara aqui É mano, a coisa tá muito feia Vamos passar aqui Eu vou ativar minha armadilha aqui Olha aí Olha aí Ele vira carta mágica? Como assim cara? Vou ativar minha espada de novo aqui mano Que coisa tá feia É bicho É bicho Coisa tá feia Enquanto eu sair uma carta para destruir aquela mágica dele Eu vou estar perdido nesse luelo mano Na boa Vamos ver É Vou colocar o obelisco aqui velho Não tem nada para fazer mesmo Essas três cartas não servir de nada Pelo menos o obelisco tem 4 mil de defesa né velho Vou colocar esse cara aqui Vamo ver Vou colocar esse Vou colocar em ataque Vou jogar para a defesa Vamo fazer o que Vou convocar esse cara aqui Vamo ver Descarta esse Descarta esse Descarta esse Descarta esse Vai em ataque Vai jogar para a defesa Vamo ver Aê Vou convocar O que é que a carta faz? Tá bom, vamos ver o que ele vai fazer aí. O time todo tá em campo, mas não dá pra fazer muita coisa, né, mano? Então, assim, fica complicado a gente fazer alguma coisa produtiva. Vou ativar essa carta aqui, velho. Tô perdendo bastante ponto de vida com aquele equipe ali, mano. Uuuuh, sorte, maravilha! Ae, agora eu posso destruir essa porcaria aqui. Agora eu posso virar meu obelisco pra moda de ataque. Deixa eu selecionar isso daqui. Não, acho que eu vou... Não, não, não. Ih, vou ser obrigado a usar esse negócio agora. Ih, meu Deus, que efeito que eu tive aqui. Ah, agora já era, né? Vai, vai pro ataque então, velho. Aí. Agora eu vou... Ativar. Ah, não vai dar pra mim ativar, velho? Que droga, hein? Filão de ataque. Ativar esse aqui. Deixa eu pegar ali meu soldado do lustro negro, que eu tô cagadinha. Aí. Deixa eu ver. Não dá pra ativar isso aqui, né? Droga, mano. Eu fiz ganhar agora. Eu posso tacar. Não sei o porquê. Ah, não, velho. De novo. E o vídeo pobre dura pouco mesmo, hein? Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar esse cara aqui. Pode ser bem, mano. Que desgrama. Que desgrama. Que desgrama. Ai, ai. Difícil. Difícil, difícil. É, mano. Vamos ver o efeito dele. Vamos ver. Vamos banir. Ah, não posso banir. Coisas mágicas. Que droga. Bane esse cara aqui, então. Vamos. Vamos ativar efeito. Vamos banir o efeito aqui agora. Não tem mais nada pra fazer. Boa pra gente sete. Não vai adiantar nada. Deixa eu ver. Dá pra me... Banir uma carta lá atrás? Não dá. Oh, meu Deus. Não tem que banir uma carta desse agora. O maiado é isso, cara. Não tem como você voltar a jogada. Se você ativou ali o efeito, já era. Obrigado, hein, mano. Vamos banir. Vamos banir aquele cara ali. Tem que ficar banindo aí, velho. Não vai ter muito o que fazer, não. Meu deck tem mais cartas. Por sorte, às vezes eu consigo ganhar por cartas. Tirando isso, eu tô achando difícil eu conseguir ganhar. Eu tenho que fazer modificações nesse deck. Colocar mais cartas que constroem mágica ou armadilha. Senão o negócio vai ficar complicado pro meu lado. É, tem muita coisa pra fazer, velho. Tirar, né? Esse Gato Trap aqui. Mais um Sword. Caramba, velho. Esse Gato Trap aqui. É, a coisa tá feia, mano. A coisa tá feia. Vamos botar meu recadeiro aqui. E aí Se tiver só gotcha aqui. O efeito do... o soldado do Mercuro Negro. Vou enriquecer carinho ali. Deixa eu dar uma armadilha aqui, né, mano? Os pontos de vida você vai tomar. Vou tirar o efeito aqui. Banei, tem uma carta ali. Hoje eu estou igual ao moderador de live, velho. Só no ban. Sou da Lustre Negro. Essa versão dele é muito forçada, cara. Deixa eu tirar o match warp aqui. Esse meu Alexandrite. Deixa eu tirar o efeito aqui. Banei ali. Efeito de ministrador de live. Deixa eu ver esse negócio aqui. Peraí. Acho que eu ganho por cartas, hein. Estou até vendo. Vamos lá esse cara aqui. Deixa eu tirar o efeito aqui. Descarta esse. Descarta esse. Descarta esse. Descarta esse. Descarta esse. Descarta isso. Ah! Descarta nada! Meu Deus, eu achei que era só estrelas. Não é, cara. Aquilo ali vira... Deixa eu ver. Ai, velho. Não entendi. Essa carta aqui tem duas estrelas. Então é ataque mesmo. Conforme... Sei lá. É, mas enfim. Vamos passar aqui. Esperar essas cartas dele acabarem. Acho que vai ser o jeito de eu ganhar. Não vai ter outra solução. Vai ser uma vitória muito feia, mas... Fazer o que, né? Não tem o que fazer, não. Será que foi a equipe da... Olha, ficou com cinco e trezentos. Ainda vou tentar ganhar antes de acabar essas cartas dele. Vamos ver... Vai dar... Deu! Beleza, pessoal. Achei que ia ser uma vitória bem feia ali. Até que eu consegui fazer uma jogadinha ali e vencer ali, né? Atacando mesmo e zerando os pontos de vida ali. Pessoal, se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Caso não for inscrito, clica no botãozinho de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos, beleza? Na descrição aí tem meu canal de música aí. Eu trago covers na guitarra aí de músicas de filmes, séries, animes. Então, se você curte esse tipo de vídeo aí, dá uma checadinha aí na descrição, beleza? Obrigado mais uma vez. O que é que eu tô falando da Marvel? Fica assim. Valeu. Tchau. Tchau.